Música O Espírito Santo sediou nesta sexta-feira o oitavo encontro do Colégio de Coordenadores da Infância e da Juventude do Brasil. Juízes de todos os estados debateram estratégias para atender as metas do Conselho Nacional de Justiça. Na cerimônia de abertura, o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Aníbal de Resende Lima, destacou que no atual momento de crise que o país enfrenta, esforços conjuntos são imprescindíveis para o desenvolvimento de uma política judiciária de acordo com as necessidades da sociedade. Certamente cada qual levará para o seu estado de origem as conclusões desses debates para que nesses respectivos estados possam ser implementadas estas linhas de atuação. Durante o evento, juízes trocaram experiências, boas práticas e principalmente buscaram formas de alinhar as ações visando atender as metas apresentadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Nada melhor do que a reunião dessas lideranças, onde traçamos não só as metas, que já são previamente definidas também pelo CNJ, mas traçamos também os métodos de trabalho. Como podemos facilitar e como podemos apoiar especificamente cada coordenadoria no desenvolvimento do seu trabalho. A infância e juventude exige uma dedicação muito grande dos juízes e dos coordenadores porque atuamos tanto na área da proteção como na área do ato infracional. Nos debates, os juízes focaram no aprimoramento da estrutura do judiciário, na capacitação de magistrados e servidores e na articulação da justiça com outros órgãos. Cada estado apresentou sua proposta de ação para este ano. Nós vamos trabalhar forte em cima disso, realinharmos essa questão social, fortalecemos as políticas públicas básicas e também trabalharmos com a formação, a capacitação dos profissionais que lidam com essa área infanto-juvenil. A coordenadora da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro lembrou que cada estado tem seus desafios e, por isso, uns avançam em algumas questões e outros não. No Rio, a proposta é que as ações levem em conta o problema da segurança pública. Todos conhecem o Rio e as suas questões de segurança pública. Nós estamos lá com algumas atividades interessantes. Uma delas, uma das propostas é a reestruturação das audiências de apresentação e a justiça restaurativa nesses momentos e também o trabalho de valorização da primeira infância com base no marco legal da primeira infância. E nos parece que essa atividade hoje afeta o Poder Judiciário de forma mais específica por causa da legislação e, é claro, que todos nós podemos ajudar. O grupo também debateu sobre os cadastros nacionais da área da infância e da juventude criados pelo CNJ, entre eles o Cadastro Nacional da Adoção, o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas e o Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei, que regula a entrada de menores infratores nas unidades de internação. Na prática, depois vai se descobrindo algumas imperfeições que precisam ser, de alguma forma, modificadas para poder melhorar a qualidade do serviço prestado. E no último painel do encontro, os juízes abordaram o panorama da Resolução 214 do CNJ. Todas as deliberações, todas as decisões e as visões dos nossos colegas coordenadores foram compartilhadas entre todos e há um enriquecimento fabuloso nesse sentido.